Então, acho que a grande discussão que já ocorreu lá em Paris foi como financiar, como os países envolvidos podem financiar os menos desenvolvidos e os mais atingidos pelas questões climáticas. Havia, então, uma meta de 100 bilhões de dólares por ano e isso, obviamente, não aconteceu. Acho que o maior fluxo de dinheiro, pelo que eu vi, foi mais a partir de mitigação do que, efetivamente, de adaptação e transformação do modelo, do processo produtivo, do modelo econômico, para a gente exatamente ver como conseguir criar resiliência, eu acho, que agora você tem o processo de adaptação, mas também de resiliência a essa nova realidade que a gente vive. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje vamos falar sobre a transição climática. Transição climática é um termo eufemístico, uma maneira, vamos dizer assim, tranquila de dizer o que está acontecendo com o planeta Terra, que não tem nada de tranquilo, com temperatura global aumentando, o nível dos mares aumentando, corais e espécies, não só do mar, de vários lugares sendo extintas. Então, é uma situação realmente catastrófica. Parece que finalmente caiu a ficha do planeta Terra e de todos nós em relação ao que está acontecendo e a gente vai, obviamente, aproveitar aqui o evento da COP26 para falar um pouco sobre isso. A gente recebe a Ana aqui de novo no programa. É um grande prazer contar com a presença dela. Ela conhece muito desse tema, tem estudado, tem trabalhado, tem participado das questões ligadas a desafios climáticos, os problemas climáticos e questões de aquecimento global, de energias sustentáveis e por aí vai. Então, eu pediria, Ana, para você falar rapidamente sobre a sua trajetória. Tem muita gente que não te conhece ainda, apesar de você já ser aqui uma convidada de honra aqui do nosso programa. Aliás, você é uma das founding mothers, né? Tem os founding fathers, né? Founding mothers aqui que nos ajudou a botar o programa de pé, né? E falar um pouquinho da COP26 também, porque tem muita gente que não sabe do que se trata exatamente e tal. Então, é legal contar um pouquinho disso para as pessoas. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Paulo. É muito importante e uma honra poder falar sobre esse tema nesse momento, como você falou, que é um eufemismo, né? A gente está bastante preocupada há muito tempo e eu acho que os próprios programas trouxeram isso, né? Eu fiz um levantamento, depois a gente pode falar um pouquinho sobre esse levantamento dos programas nos quais a gente trata dessa questão e como a preocupação com o planeta e com o desenvolvimento dos países ele é premente em todas as nossas discussões. Eu sou Ana Costa, sou economista, sou formada pela UERJ, tenho mestrado em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR e também International Management pela Lancaster University. se eu trabalho no BNDES há 23 anos e trabalhei tanto na área social quanto agora... Eu tenho 14 anos, 15 anos, pô, não consigo. Não saberá. Boa, boa, vai lá. E hoje, tenho trabalhado com a questão da indústria, então, assim, o olhar que eu tenho, obviamente, o BNDES sempre teve a área de meio ambiente, assim, um dos primeiros bancos no Brasil a ter uma área de meio ambiente lá pela década de 80, 90, quando também você tem a preocupação com o S entrando, né, do BNDES lá na década de 80. Tem políticas socioambientais desde então e toda a nossa interação com a indústria sempre leva em conta as questões ambientais relativas, regulatórias e também de busca e fomento por novas tecnologias e nova atuação, visando cada vez mais a descarbonização. E hoje também a gente tem entrado muito no tema, tanto da bioeconomia quanto da economia circular, como formas também da gente buscar essa possibilidade da gente resgatar o nosso planeta. E a COP26, eu acho que ela é um tema importante exatamente nessa semana, ela acabou, ela foi agora no início, primeira quinzena de novembro, ela é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas do ano de 21. É a 26ª, por isso, COP26. E acho que a mais importante que teve, que a gente sempre ouve muito falar, foi a que aconteceu em 2009, que aconteceu em Paris, que é o Acordo de Paris, aonde foi a 15, aonde você teve uma série de discussões também, e a questão, a discussão sobre as metas para o desenvolvimento, principalmente a meta de não se aumentar em mais de dois graus o calor, o aquecimento da terra, porque isso ensejaria o que eles chamam de ponto sem retorno. Então, você tem agora na COP26, fala-se agora em buscar não aumentar em um e meio grau, e ela tem discussões, e ela terminou assim, tiveram muitas discussões e embates, aonde a ideia era como limitar esse aquecimento global, dada essa emergência que está dentro da nossa década agora. A gente teve um instituto que trouxe essa questão sobre, assim, nós temos que resolver agora, não é para daqui a 20, 30 anos. Então, acho que isso foi muito forte, como você falou, caiu a ficha nesse momento, sobre como limitar, com uma forte atenção, acho que pelo que eu li pela primeira vez, em relação aos combustíveis fósseis, né? Como trabalhar para a gente limitar o uso, né? E compensar o uso, e principalmente compensar os países mais afetados, que normalmente são os menos desenvolvidos, são as populações mais fragilizadas. Então, por um lado, eu acho que a gente teve uma discussão sobre como financiar pelas nações desenvolvidas, as menos desenvolvidas, e isso foi um ponto de grande discussão e que não teve, vamos dizer assim, o que se esperava. Então, assim, eu acho que a grande discussão, que já ocorreu lá em Paris, né? E foi como financiar, como os países envolvidos podem financiar os menos desenvolvidos e os mais atingidos pelas questões climáticas. Havia, então, uma meta de 100 bilhões de dólares por ano, e isso, obviamente, não aconteceu. Acho que o maior fluxo de dinheiro, pelo que eu vi, foi mais a parte de mitigação, né? Do que, efetivamente, de adaptação e transformação do modelo, do processo produtivo, do modelo econômico, para a gente exatamente ver como conseguir criar resiliência, eu acho que agora você tem o processo de adaptação, mas também de resiliência a essa nova realidade que a gente vive. E o que eu achei importante, ao olhar todos esses pontos, assim, eu fiz uma retrospectiva dos episódios, né? Esses 36 episódios que nós fizemos até agora. A nossa parte a gente está tentando fazer aqui, Ana. Exato, exatamente. Eu acho que, assim, a gente trouxe aqui temas, assim, logo os primeiros, assim, se a gente... Temas de... A gente trouxe podcasts diretos e de maneira indireta que também atingem esse desafio que a gente tem da mudança para a mudança climática. Eu acho que, diretamente, a gente pode falar, desde abril, a gente teve o primeiro episódio que foi sobre energia eólica, e como a missão de desenvolvimento estava dentro desse desenvolvimento que foi feito pelo BNDES e governo para desenvolver uma cadeia e também a possibilidade de uso da energia eólica e colocar isso dentro da matriz energética brasileira que hoje já tem alguma relevância. A gente, nesse mesmo caminho, a gente trouxe... Não, não tem relevância não. É quase 15% da matriz, assim. Quanto mais eu vejo a questão da eólica, mais assustado eu fico com o sucesso, assim. Isso. Acho que nem vocês, nem ninguém, nem os mais entusiastas do projeto de energia eólica imaginavam que o Brasil ia ser um player desse tamanho, de conseguir botar no seu parque energético 15% de energia vinda de eólica em praticamente 10 anos. Isso. Porque tem desafios institucionais, de financiamento, tecnológicos. Agora, recentemente, eu vi que também tem uma discussão sobre o avanço da eólica no mar, né? Que é a Vestas, que é aquela empresa, acho que a empresa está olhando, mas é um case, assim, fantástico, né? Só para registrar aqui, porque, se não, do jeito que você fala, parece que todos os países conseguem fazer isso toda hora, né? Foi algo fantástico, né? É verdade, é verdade. E a possibilidade de desenvolvimento local de tecnologia adaptada e com criação de emprego na cadeia produtiva local. Então, assim, foi realmente um grande processo que gerou impacto em si na matriz, mas também você teve desenvolvimento econômico para o país aí na veia, né? No dia a dia também das pessoas, impactando, além de tudo, o meio ambiente. Ainda que a gente já tenha uma matriz limpa, a gente sabe da relevância, da dificuldade de você continuar com os investimentos na matriz hídrica, né? Porque ela tem um impacto na hora que ela faz. Você constrói a hidrelétrica, agora a gente está buscando outras fontes não fósseis. Eu acho que é fundamental, assim como a gente tem o caso também da Solar, que também cada vez mais vamos desenvolvendo aí nesse trabalho de desenvolvimento de combustíveis não fósseis. Mas ainda, a questão hídrica também é delicada, porque veja que a gente está de novo passando por um quase apagão aí por falta de chuvas. Então, o plantio de soja, tem várias coisas que estão mudando também os ecossistemas. Isso. Climáticos que trazem um desafio, inclusive, de falta de chuva para o Brasil. Quer dizer, de repente, a gente viu que o solar e o eólico vão ajudar o Brasil se faltar chuva, né? É, e aí a gente volta a todas as questões da COP26 e da transição climática. Aí a gente também fala de Amazônia, que é o grande ativo colocado aí para trabalhar a questão da descarbonização. E aí nós tivemos o episódio Amazônia 2030, que foi extremamente rico, aonde a gente viu que o Brasil, nas últimas décadas, construiu um arcabouço para diminuir o desmatamento, que é uma das principais fontes, né? Da questão do aquecimento global. E como é que a gente pode trabalhar a Amazônia, desenvolver a Amazônia, respeitando os saberes locais, né? Os povos originários, que têm uma enorme dificuldade, como a gente pode trazer a cadeia produtiva local ligada à floresta e como também manter essa floresta, né? E usar os seus ativos genéticos. Ou seja, a gente tem ali um potencial que, de fato, mais uma vez, é uma missão, né? Que a gente precisa trazer à tona e buscar soluções democráticas e inclusivas. Eu acho que esse é o grande ponto de destaque, aonde a gente não fale só em precificar as coisas, né? Porque na hora que você precifica, você traz o rei mercado de novo e aí você tem a questão das alocações que são baseadas na lógica do mercado. É, mas acho que não é só uma questão do precificar, é o precificar no curto prazo, porque os mercados falham para precificar o futuro. Até porque ninguém conhece o futuro, né? É muito difícil precificar o futuro. Essa é a contribuição-chave do que os econômicos chamam do pensamento keynesiano, da incerteza. Então, assim, é óbvio que a gente sabe dizer que se a floresta amazônica inteira for queimada, isso vai trazer um prejuízo gigantesco e o mercado vai precificar. Quando ela estiver queimada, ele vai precificar, né? Porque provavelmente vai parar de chover no Nordeste, todas as culturas de soja vão ser destruídas, porque no centro não dá para plantar, aí nosso sistema de geração hídrica também não vai funcionar mais, né? Então o mercado vai precificar direitinho isso, só que ele só vai conseguir precificar quando não tiver mais a floresta, né? Porque ele está gerando o cansocínio, e daí será tarde demais. Então por isso que a gente faz aqui um exercício, né? De pensar o futuro, de planejar o futuro, de imaginar o futuro, e são esses temas que estão colocados aí na COP26, e que como você bem lembrou, a gente debateu bastante no nosso episódio aqui do podcast sobre o futuro da Amazônia, né? Isso. E essa questão do risco a gente trouxe, eu acho que no podcast que a gente fala sobre financiamento sustentável, risco da transição climática, é algo que foi bastante mencionado, exatamente dessa forma como você está colocando, ou seja, dado que a previsibilidade é uma demanda do mercado exatamente para diminuir seu risco, para ele poder dar os próximos passos. Então como o Estado tem um papel nesse momento de buscar criar o futuro? E aí eu trago o episódio do Studart, que se eu não me engano, foi o Bancos Públicos e Desenvolvimento Sustentável, onde ele fala que os bancos públicos, eles são, na verdade, instrumentos para a gente determinar o nosso futuro, porque as sociedades determinam o seu futuro a partir desse instrumental, e um deles são os bancos de desenvolvimento. E com isso você busca exatamente minimizar esse risco aí embutido no futuro que não dá para você prever olhando o passado, né? Não, fantástico. E eu acho que, de novo, para voltar aqui na energia eólica, que a gente comentou, eu vou ficar falando toda hora que eu sou fã do que aconteceu no setor eólico, mas, inclusive, porque eu trabalho no mercado financeiro praticamente a vida toda, e eu vi esses projetos chegando, com as debêntures incentivadas, com todos os instrumentos financeiros para financiar esses parques eólicos, e eu vi claramente que se não houvesse o BNDES ali como o grande tomador de risco, que os projetos não teriam se desdobrado, ou seja, sem o BNDES aparecer como alguém, uma instituição financeira que acreditava, ou no limite queria fazer isso, porque era, obviamente, para bem do país e para desenvolvimento sustentável, os bancos privados, os bancões não iam entrar nisso, porque o tamanho de risco envolvido ali era muito grande para eles. Falar, puta, espera aí, parque eólico no Nordeste, aerogerador, como é que conecta isso na matriz? Então, tinha muita, muita incerteza. Então, o BNDES, no certo sentido, ele criou o futuro aí, porque ele foi lá e tomou, podia ter dado errado também, aí vocês iam ser xingados de tudo que é nome, daquele jeito, que é, quando dá certo, ninguém fala, quando dá certo, fica todo mundo quieto, quando dá errado, todo mundo desce a nome. Então, esse caso, acho que é importante te repetir, porque foi uma tomada de risco muito certeira. E agora, imagino que a indústria esteja, inclusive, bem menos dependente do BNDES, porque já virou algo, vamos dizer assim, meio corriqueiro até. Que se consolidou, eu acho que tem uma questão sempre assim, de realmente, por isso que a visão de futuro, com todos os instrumentais, você teve o uso dos vários instrumentos de Estado, você tem as encomendas tecnológicas, você tem as políticas públicas, você tem as compras públicas, então, essa conjunção, você tem o marco regulatório, então, acho que essa conjunção de políticas, de instrumentais de mercado, junto com o financiamento, que busca uma visão estratégica sobre o crescimento para a construção desse futuro, que não está baseado necessariamente nas condições do passado, a gente cria essas novas condições, eu acho que é isso que faz parte da nossa missão, e que os Estados nacionais, e não é uma jabuticaba brasileira, se a gente pega aí todo o histórico dos bancos de desenvolvimento, e os instrumentais de política pública, e tanto a crise climática, quanto principalmente a pandemia, trouxeram isso cada vez mais forte, precisamos dos Estados nacionais, as políticas industriais e tecnológicas estão cada vez mais patentes, como a gente discutiu, por exemplo, quando a gente falou do plano Biden aqui também, como o Green New Deal traz isso de maneira forte. Antes de entrar nisso, que acho que a gente precisa gastar um tempinho para falar do plano Biden, desse mundo novo, eu só queria confessar que eu fiquei chocado ao descobrir que existem mais de 400 bancos de desenvolvimento no mundo, que foi algo que inclusive eu aprendi com aquela aula que o Rogério Studer nos deu, eu não imaginava que tinha tanto governo, tanto banco, em tanto lugar do planeta, financiando e trabalhando isso, porque às vezes, tem muita gente no Brasil, Ana, que acha que só existe no Brasil o BNDES, Banco de Desenvolvimento, as pessoas não têm noção do que existe no planeta Terra em termos de... Eu mesmo já confessei aqui na ignorância, eu achava que tinha uns 50 bancos no mundo, mas não 400 bancos, 400 é um número realmente gigante, e agora com a pandemia, toda essa maquinaria foi mobilizada com mais força, acho que o Biden, inclusive agora, finalmente conseguiu aprovar o plano de mais de um trilhão de dólares de investimentos em infraestrutura, é um pouco simbólico disso, você começou a falar aqui do Biden e eu te interrompi. Não, o que eu queria trazer é isso, ele com a ideia do chamado Green New Deal, aí você tem a Europa e depois o Biden trazendo isso fortemente, é como você faz essa transformação, e foi o que a gente trouxe no nosso episódio sobre o grande Big Push, onde a gente precisa de uma massificação de investimentos com determinados fins que a gente vê nos planos e nas políticas que são montadas, e hoje a gente vê fortemente pelo lado da descarbonização, criação de novos biocombustíveis, utilização de novos insumos, os novos materiais, eficiência energética, a própria indústria 4.0 que a gente também trouxe aqui, você está falando de eficiência produtiva e energética, na utilização dessas tecnologias, ou seja, você tem uma gama de instrumentais que são as vidas construídas pelos Estados nacionais e utilizam esse recurso, e o Biden está trazendo isso de maneira muito ampla e fortalecendo algo que veio sendo enfraquecido ao longo dos tempos, que é a questão dos empregos e dos empregos, vamos dizer assim, formais ou mais seguros, fortalecendo os sindicatos, ou seja, uma correlação de forças para que você tenha discussões e você com isso consiga criar um espaço democrático aonde você diminua as desigualdades, para que o desenvolvimento também nessa transformação para algo mais sustentável e verde também tenha esse viés de diminuir a desigualdade que a gente viu crescendo ao longo das últimas décadas. E a gente tem, é importante se mencionar isso porque no fundo a gente está falando de transformações tecnológicas verdes, vamos colocar dessa maneira, e aí os governos têm um papel-chave nisso, porque, de novo, para usar o registro de quem toma risco, a gente vê que muito desse risco tem sido tomado pelos governos, o avanço dos painéis solares se deveu muito a risco que o governo alemão tomou de subsídios que ele mesmo colocou, depois o próprio governo chinês entrou de maneira muito agressiva no mercado de painéis solares para criar, para usar o termo aqui caro para a gente, campeões nacionais, não, campeões internacionais dos painéis solares, hoje a China tem campeões internacionais do mercado mundial de painéis solares, então há uma presença bastante forte dos estados no desenvolvimento dessas tecnologias, e o plano Biden, se você abrir, você vai olhar lá vários e vários capítulos dedicados a esse desenvolvimento tecnológico verde, e acho que a gente não poderia deixar de mencionar aqui, a questão do proálcool e dos biocombustíveis também, porque vejam que o Brasil é um grande pioneiro nisso, aliás, é curioso até, porque a gente começa a ver lá atrás tem aquele famoso carro do Gurgel, que era um carro elétrico, que começou a ficar meio na moda, de falar, putz, o Brasil já tinha pensado num carro elétrico, agora que os carros elétricos estão estourando, e aí você olha o proálcool, claro que foi uma defesa ali que a gente teve por conta do choque do petróleo, da explosão da gasolina e tal, mas o fato é que o Brasil desenvolveu um parque tecnológico, é incrível você imaginar isso, a gente desenvolveu um parque tecnológico integrando as multinacionais, as montadoras, a tecnologia de motorização, o parque de produção de cana, de etanol, claro que também tem questões problemáticas ambientais aí, mas foi um salto tecnológico fantástico que a gente fez, e que hoje, inclusive, nos coloca em posição de olhar essa coisa do hidrogênio, de etanol, e de biomas, das usinas, tem um episódio que eu achei muito legal das usinas biosustentáveis, até mesmo do etanol de linho, segunda geração, do gás, enfim, fala um pouquinho disso também, porque eu acho que, de novo, a gente precisa resgatar a nossa autoestima aqui, porque a gente fez tanta coisa legal e parece que a gente só errou, né? É, como eu falei lá no caso da Amazônia e aqui, principalmente do biocombustível, que a gente está falando da década de 70, toda aquela discussão do etanol, mas a gente sempre com aquela síndrome de virar lá, tá, é só a gente, né? Se não inventaram lá fora, como é que inventou aqui? Não deve ser boa ideia, normalmente eu ouço muito isso. E hoje, na verdade, a gente está vendo a Índia, né? Falar também, né? Do etanol e isso, né? A África querendo aprender com o Brasil, assim, eu participei esses dias de um encontro, de um summit desses de África e Brasil, e eles querendo aprender como é que a gente desenvolveu toda essa coisa do etanol e tal, assim, o Brasil é visto hoje como referência, né? no desenvolvimento de tecnologias ligadas ao etanol, né? Isso. E, assim, e ao longo de todos esses anos, a gente vem desenvolvendo junto à indústria automotiva, o BNDES veio financiando desenvolvimento, cada vez maior dessa tecnologia ligada ao etanol, nunca foi alto, tanto que a gente tem os carros híbridos, carros flex, né? Não estão aí. E, cada vez mais, hoje, a gente está buscando juntar essas tecnologias, seja da eletromobilidade, com a questão do próprio gás, você tem, né, toda a discussão do biogás também, e, além disso, mais uma vez, a cana, o etanol, se colocando aí dentro de um modelo que a gente pode, assim, a gente tem a capacidade de tornar essa, não precisa criar um único caminho, como muitas vezes se colocou, por exemplo, para o elétrico, né? Em determinado momento, aí, alguns anos atrás, o elétrico é o futuro per si. Todo o desafio que ainda tem, não só aqui, mas lá nos países envolvidos, para a questão ligada ao armazenamento, ainda é brutal. E aí, você tem um problema depois do que fazer com essa bateria daqui a 25 anos, ainda que se fala do Second Life, você está falando de qualquer maneira de 25 anos, né? Imagina a quantidade de baterias, de lixo de bateria que a gente vai gerar no planeta Terra por conta dessa onda agora, né? Porque, o que você vai fazer com isso daí, né? Exatamente, como hoje a gente tem o problema dos lixos eletrônicos, e outro dia eu estava olhando a BBC sobre a questão das roupas também, né? O fast fashion, tem lá no deserto da Atacama toneladas de roupa lá, de lixão, no meio do deserto da Atacama, só das roupas fast fashion. Então, aí, por isso a discussão também sobre como pensar uma economia circular, né? Que é um desafio enorme, porque é você aumentar o tempo de uso dos materiais. imagina se o celular durar 10 anos, ele até pode, mas fazem você só usar dois, né? Como é que você faz com a questão das roupas? Ou seja, a gente realmente é uma transformação de grande monta, e isso impacta, obviamente, nos retornos, nas taxas de retornos, e quando a gente volta para o financiamento. Ou seja, a grande discussão que a gente tem é como financiar essas novas tecnologias, dada a questão de aversão a risco e você não consegue perceber o que está vendo. Então, por isso que a questão da missão de desenvolvimento é importante, na hora que você está exustado, como eu falei, com todo o seu instrumental que diminui e minimiza esse risco para que a gente esteja construindo o nosso futuro, não o futuro que é autoconstruído per si, né? Como se fosse uma onda que chega. A gente precisa criar aí as estruturas que nos sustentem nos próximos passos. Você coloca assim no como financiar, eu vou até ligar a tecla SAP aqui para ficar no português mais claro, porque no final do dia a gente está falando de quem paga a conta, porque para fazer uma transição energética, uma transição de uma economia que é altamente poluente para uma economia menos poluente, existe uma conta a ser paga. E ela vai, fatalmente, ela vai ter que ser paga ou pelas empresas ou pelos consumidores ou pelos estados. Não existe mágica, porque do jeito que ela está funcionando, ela está poluindo. Então a gente precisa migrar para um modelo que não polua. Essa transição tem um custo grande, porque antes você queimava gasolina, petróleo, agora você eventualmente vai ter que usar etanol, vai ter que usar elétrico. Mas quem vai fazer os motores, quem vai desenvolver as tecnologias, quem vai garantir essas transições, porque a gente está falando de muito dinheiro envolvido nessa história, não à toa. Exatamente. A gente chegou, a gente chegou. Então acho que é legal pensar nisso, porque assim, porque na hora do vamos ver ninguém quer pagar. Falar, não, eu não quero pagar uma conta de energia elétrica mais cara para preservar o meio ambiente. A empresa fala, não, eu também não quero pagar, porque isso vai reduzir meu lucro. Então no final do dia você vai descobrir que se o Estado não pagar a conta, quem vai pagar a conta seremos todos nós de uma maneira muito mais cara. Porque no fundo, é aquele exemplo que eu brinquei lá da coisa da floresta amazônica. Hoje, obviamente que eu não sou especialista nisso, mas me parece que sem a Amazônia, São Paulo vira um deserto e o Centro-Oeste também. Quando o Centro-Oeste e São Paulo virarem um deserto, aí sim a gente vai ver que tamanho de conta que tem para pagar. Aí todo mundo vai falar, putz, era melhor ter aumentado minha conta de energia, ou sei lá, qualquer coisa, do que agora estar nessa situação catastrófica. Então, essa coisa de quem paga a conta, eu acho que é o nói. E voltando, e aí a gente volta realmente à grande discussão da COP26, que isso não ficou definido, que tinha também toda uma condição de se criar um fundo que você pudesse fazer esses investimentos, mas aí você, isso não fica definido porque você tem hoje, e aí você precisa ainda pensar que você tem os estados desenvolvidos, você tem os países desenvolvidos, que hoje estão amplamente colocando cada vez mais recursos de Estado com uma visão de política pública e levando, portanto, toda a sua estrutura, principalmente de inovação e empresarial para caminhos que levem a essa transição, mas você tem os países em desenvolvimento, que aí, como nós, ainda que a gente não esteja, esteja num patamar ainda médio, mas somos um país em desenvolvimento, aí a gente tem que trazer aquela discussão, por exemplo, sobre o teto dos gastos. Ainda que a gente tenha alguma capacidade de investimento maior que muitos países no restante do mundo, a gente ainda nos auto-inflige determinadas limites que também impactam, mesmo que isso, mesmo que se fosse liberado, se a gente ainda tivesse problema sobre a questão dos recursos para isso, a gente ainda cria mais problemáticas nesse sentido. Então, assim, de fato, a questão do financiamento para essa mudança num processo, principalmente em países que são os países periféricos, com menores recursos, é o grande, disse, foi a grande questão não resolvida na COP e que preocupa bastante, porque a emergência, a urgência está amanhã, está na nossa porta e nós precisamos, de fato, enfrentar isso e hoje o que a gente tem, ainda que nos países ricos você tenha um fortalecimento dos estados nacionais, eu vejo que nos países periféricos esse fortalecimento, até o discurso não é tão mais forte, você traz o Estado, né? No Brasil, não precisa nem falar, no Brasil, o discurso da importância do Estado foi para a mínima histórica, como diria um financista. Exatamente, e aí o mercado surge como grande possibilitador disso, mas aí a gente tem todas as limitações do mercado para construir esse futuro e como é que você traz isso, como é que você fecha essa conta quando a gente acabou de ver em todas as discussões que a gente viu e olhando para o resto do mundo a necessidade de você ter um Estado, claro que eu estou falando de um Estado democrático, onde você ouça e tenha, né, todas as pessoas ali de fato se sentindo parte daquele processo de decisão. e tem um outro abacaxi, foi legal você ter falado isso, que dos países ricos e pobres, inclusive fica bem claro agora na COP, que é o que eu chamo do paradoxo do desenvolvimento e do enriquecimento que polui, porque assim, os grandes poluentes hoje ainda são os países mais ricos, porque eles, obviamente, têm um nível de PIB per capita muito maior, eles têm economias muito maiores, então eles poluem mais. Só que quando os países emergentes crescerem e se desenvolverem, fazendo uma hipótese otimista aqui, que aliás nem é o caso, porque a gente vê que cada vez está mais difícil para um país se desenvolver de fato e crescer, mas vamos fazer uma hipótese de que países como o Brasil, Índia e China, a China já de fato conseguiu, mas dupliquem sua renda per capita. O Brasil hoje tem uma renda per capita de 10 mil dólares, 12 mil, iria para 25, seria um país ainda longe de ser rico, que é um país de 50 mil, mas se a gente imaginar uma expansão econômica suficiente para enriquecer, para melhorar a qualidade de vida de muitos no mundo emergente, isso teria, no registro de hoje, um custo ambiental violentíssimo, usando os padrões que existem hoje de consumo de energias fósseis, etc e tal. Ou seja, e por que o paradoxo? Porque justamente os pobres e emergentes são os que mais precisariam investir numa transição para uma economia mais sustentável, porque são eles que vão gerar a poluição do futuro, dado que os ricos já estão no... O delta de poluição vai ser gerado, seria gerado a partir de um processo de desenvolvimento dos emergentes e dos pobres, então é aí que se localiza a maior necessidade de investimento, de transição. Só que é paradoxal porque esses países são os mais pobres, então eles têm um orçamento menor, eles têm a escassez de recursos maiores. E aí a gente fica numa situação delicada, porque quem mais precisa é quem menos tem. Nesse ponto, eu acho que é uma discussão que eu venho também estudando, mas assim, vou colocar aqui de maneira rápida, que é a discussão sobre qual é a premissa e padrão que a gente está usando. Porque se a gente olhar, se a gente imaginar realmente que todo mundo tem que consumir como os americanos consomem... Não, aí já ferrou, não tem mais salvação ao lado da terra. Exatamente. Então, assim, até mesmo a gente tem que se questionar o que é desenvolvimento, porque o desenvolvimento foi algo criado no pós-guerra, muito mais numa visão de guerra fria, do que baseado no seguinte, já baseado que, olha, você tem que chegar onde eu estou, portanto você já é sub por definição. Agora, que tipo de desenvolvimento a gente pode querer nos países periféricos que possa ter outras métricas sobre o desenvolvimento, que não seja PIB, simplesmente, e que a gente possa, com isso, ter uma outra forma de processar e reconstruir o mundo. Eu acho que hoje esse paradoxo existe porque a gente está baseado numa visão do norte global de crescimento e de necessidades que eles têm, como eles sempre olharam e trabalharam o restante do mundo. e aí a gente pode trazer furtado sobre a teoria da dependência e tudo mais, onde essa visão, que é uma visão construída aqui no Sul, eu acho que a África também tem vários pensadores que tentam rever a forma como a gente pensa desenvolvimento e crescimento. Então, aí é uma mudança ainda mais forte, que é uma mudança de cunho até epistemológico, eu não sei como trazer isso, mas é a gente criar novas teorias baseadas na nossa forma de viver que não precisa ser igual a deles, porque se a gente seguir, a gente vai viver nesse paradoxo e aí, e eu não sei se essa é uma solução, não é uma solução em princípio, mas como você mesmo colocou, se todo mundo crescer como foi feito no passado, não tem terra, não existe planeta terra suficiente. Então, é como a gente pode também, além desse investimento maciço que a gente precisa ter, é como rever os nossos processos produtivos e nossa relação com os insumos e com as pessoas, ou seja, que o objetivo do desenvolvimento seja cada vez mais o bem-estar das pessoas, não o dinheiro pelo dinheiro como a gente tem até hoje. É, isso envolve um repensar completo do que é uma melhora de qualidade de vida de verdade, porque uma coisa é você, exagerando o raciocínio aqui, um consumismo exacerbado altamente poluente. Agora, isso não é trivial, porque você vai perguntar para as pessoas que elas falam, não, eu quero consumir o máximo possível, então tem uma desconexão entre a consciência da pessoa do que ela quer fazer e do que está acontecendo com o planeta, então, por isso que os preços de mercado até ajudam nisso, falam, tudo bem, você quer consumir o máximo do que é possível, você vai ter que pagar uma fortuna, então, ou seja, essa combinação de... O ponto é como é que... Esse ponto me lembra muito a sacolinha do supermercado, porque isso também cria uma desigualdade, como é que você controla isso e a questão regulatória é fundamental, mas a forma como ela é pensada, porque a questão da sacolinha é assim, se você tiver dinheiro, você pode ser com quantas sacolinhas de supermercado poluentes que você quiser, se você não tem, você vai carregar a sua, de paninho, se não carregar na mão ou na caixa de papelão, então, eu acho que é isso uma das questões que foram também trazidas na COP26 sobre essa questão do financiamento dos países periféricos, porque senão o próprio sistema de preços, ele também, ele cria desigualdade, você só é contado se você contar como um consumidor, se você for entendido como despesa e boa parte da população é entendida como despesa, você sai da conta, né, então, as métricas e as premissas é que a gente precisa olhar, por isso que eu trago esse ponto, que ele não é trivial, concordo com você, uma mudança de paradigma muito forte no nosso pensamento, mas eu acho que a gente precisa de alguma forma encarar esses novos saberes para além desse saber que a gente está sempre acostumado a usar, porque ele não tem se mostrado efetivo para a maior perdão da população. Mas teve até alguns avanços, assim, me faz lembrar agora, por exemplo, as metodologias do Banco Mundial de calcular a PIB descontando depleção de recursos naturais, então, acho que tem, ainda, claro, incipiente e tal, mas acho que tem alguma movimentação, pelo menos entre economistas, de repensar um pouco isso, de como se mede PIB, porque, por exemplo, no caso brasileiro, você tira, você cava buraco em Carajá, tira minério de ferro e manda para a China, e aí você conta isso como PIB, mas, num certo sentido, não é PIB, porque ele é um minério de ferro que está lá já, você só tirou, então, o próprio Banco Mundial já tem estimativas interessantes de PIB descontado por depleção de recursos naturais, mas, enfim, a gente já está chegando no final, tem um monte de coisa que eu queria falar, mas, como sempre, não deu tempo, mas, uma delas que eu acho importante dizer é que o sistema de mercado, e aí é legal que você tocou na questão da desigualdade, ele mesmo criou muita desigualdade em termos de poluição também, porque um processo que a gente viu nos últimos anos e décadas foi a transferência de atividades poluentes de países ricos para países pobres, então, conforme a regulação ficou mais dura e mais rígida nos países ricos, muitas empresas multinacionais começaram a fazer o quê? Ah, tá bom, então, se aqui eu não posso poluir, eu vou lá para o terceiro mundo, terceiro mundo, vou lá para o terceiro mundo produzir onde a regulação é mais branda, então, também tem o problema de coordenação global disso, que é, que está, tenta ser endereçado pela COP, mas que não é trivial, porque, no final do dia, você está empurrando o lixo para o canteiro do seu vizinho, e isso não resolve o problema do planeta, mas, enfim, só para concluir, eu queria te ouvir disso e queria também fazer o gancho com a questão da regulação que me parece que está endurecendo muito e o Brasil deve sofrer com isso, eu queria, como último comentário aqui te ouvir, eu estava, por exemplo, vendo recentemente agora que a Europa está endurecendo a coisa de, por exemplo, importação de commodities de áreas desmatadas, então, agora, agora, num plano, vamos dizer assim, mais comezinho aqui do dia a dia, a gente vai sofrer bastante, né, Ana, por conta disso, não é? Sim, sim, assim, eu acho que é importante dizer que, claro, que todas essas questões, elas estão sendo trabalhadas pelos grandes órgãos internacionais, né, pelos próprios países, como você falou, a União Europeia, com essa questão do desmatamento, a forma é como a gente utiliza isso aqui no Brasil, ou seja, que a gente, de fato, reconheça essas premissas e negocie isso, e aí, no caso, é uma coisa até positiva, porque faz com que a gente tenha que ter uma governança que, de fato, a gente consiga fazer todo o processo de rastrabilidade que a gente cuide mesmo da floresta. Então, assim, eu nunca trabalho com uma visão dicotômica, né, que é uma coisa também bastante... Dicotômica, ou seja, não é preto ou branco, né, eu acho que a gente vive nesse ambiente cinza e a gente tem que usar os instrumentais que existem, mas sem ser ingênuo, entender quais são as forças políticas e de poder envolvidas, qual é a nossa força, né, nesse mapa, nessa geopolítica, e a partir daí você usar o instrumental a seu favor. Eu acho que tem as ODS, os Objetivos, né, Desenvolvimento Sustentável, eles são, acho que, marcos relevantes que a gente tem que ter em mãos para buscar aqueles objetivos e aquelas metas, e a questão é como a gente faz isso, e não, eu acho que aquela conversa que a gente teve sobre a entrada na OCDE traz um pouco isso, né, a gente discutiu um pouco essa questão, ok, tem, você agora, como é que eu entro ou vale a pena ou não entrar e como é que eu me coloco, né, na própria COP26, se eu não me engano, na Índia, não lembro qual foi o outro país, falou, olha, queriam dizer que era para acabar totalmente o uso dos combustíveis fósseis, não, não, diz que é para diminuir, porque eu tenho um problema aqui, eu uso gás natural para esquentar as minhas famílias, na Índia. Exato, eu me lembro quando eu estive em Délia, eu saí do avião, tinha um cheiro de lenha na cidade, eu estive lá em 2005, eu fiquei chocado, eu perguntei, o que é esse cheiro de lenha? Ele falou, não, as pessoas queimam lenha para se aquecer, então é esse nível de... Exatamente, que é isso que você falou, essa transição, ela tem que ser pensada a partir exatamente dessas realidades, senão você simplesmente invisibiliza, né, boa parte da população aqui na Amazônia, a gente também tem as pessoas usando o diesel, né, como é que você traz outra tecnologia que ela possa ser levada e mantida também, porque a tecnologia não é só chegar lá, voo doar, sei lá, um aparelho de energia solar, o que é que vai manter, fazer assistência técnica, né, como é que isso vai, tem toda uma outra coisa que tem que ser pensada junto com essa política aí, então assim, eu acho que esses pontos é que a gente precisa ter em mente, ou seja, usar com inteligência e sem ingenuidade e sempre olhar que premisso, o que está por trás disso e quais são os poderes e visões, muitas vezes a gente sabe que esses endurecimentos às vezes são mera guarda de mercado para as empresas de lá, então eu acho que são essas coisas que a gente precisa ter na mesa na hora que se pensar a construção da nossa missão de desenvolvimento, que eu ainda tenho esperança que a gente vai conseguir construir e lutar isso no dia a dia. Eu não sei se eu respondi todas as suas questões. Cara, mas assim, é, são quase, estou pensando alto aqui, né, porque são questões para a gente refletir, né, e, enfim, acho que tem muitos temas, mas, né, queria aproveitar para convidar todo mundo para assistir os episódios que a gente fez, são vários episódios, né, a Ana citou aqui alguns, né, o episódio de biocombustíveis, de energia eólica, da Amazônia, no papel dos bancos públicos, na transição energética, então tem muita coisa, assim, a gente trouxe muita gente legal aqui para falar sobre isso, então, fica um convite aqui para que vocês todos deem uma olhada, e agradecer também a Ana, né, que está aqui já presente no podcast, já veio várias vezes, né, e volta a reforçar que ela é uma founding mother aqui do nosso programa, tem lá um grupo também editorial em que a gente discute os temas e escolhe as pessoas e convida e debate, acho que, enfim, esse tema é o tema fundamental para todos nós, né, então, vou passar para você se quiser falar algumas palavras daqui, meio de conclusão, Ana, acho que a COP26, ela acabou sendo, eu acho que, num certo sentido, ela foi meio frustrante, assim, porque a China não foi, a Rússia não foi, então, acho que tinha um hype, tinha um hype, assim, muito grande que parece que finalmente na COP26 a gente ia resolver tudo e no final do dia não foi o caso, mas isso, eu acho que essa questão ambiental é um, não é um evento, é um processo, né, a gente vai ter que cuidar disso todo dia, né, mas enfim, queria te ouvir aqui só as suas palavras finais aqui sobre isso. Acho que é exatamente isso, a COP, ela não trouxe, ela, de certa maneira, foi entendida até como frustrante nesse sentido, exatamente por essas questões que a gente traz aqui sobre como financiar esse risco, essa transição climática, né, como trazer esse risco e quando você olha para os países subdesenvolvidos todas as limitações que a gente sente na pele, né, aqui no Brasil e ao mesmo tempo você olha para os países desenvolvidos, ainda que eles tenham dinheiro e consigam fazer os seus planos, nós estamos aqui, né, então, e ainda tem isso que você falou, muitas vezes as empresas na sua decisão do nível da firma jogam para cá esse processo mais poluidor, então, de fato, assim, a gente precisa pensar, ou seja, criar esses fóruns e aí tem aí esses outros fóruns de discussão sobre esse assunto, porque a gente está falando de amanhã, então, assim, e nós temos aqui no Brasil, acho que para ter uma visão otimista, a gente tem as capacidades para isso, como a gente falou aqui, a gente construiu o Proálcool, a gente tem ações na Amazônia que deram certo, a gente já conseguiu diminuir o desmatamento na Amazônia, né, o próprio BNDES tem um conhecimento acumulado nesse setor ambiental que é de longuíssima data, né, seja como gestor de fundo, como o próprio Fundo Amazônia, o Fundo Clima, como também operador de recursos, né, para esses fins, então, assim, a gente tem os instrumentais, a gente tem, como a gente trouxe aqui na área de inovação, todas as instituições acadêmicas que estudam isso há muitos anos e nós temos as empresas, então, assim, a gente precisa, de fato, agora ter um Estado fortalecido com este viés e juntar essas pontes para que a gente consiga ter uma construção não ingênua do nosso futuro e, com isso, a gente buscar e trazer a integração regional que a gente também trouxe essa discussão aqui que é fundamental aqui da América do Sul para que a gente tenha força e aí tenha também, inclusive, discussões aí, a própria questão dos BRICS, eu acho que são pontos fundamentais até para a gente resolver esse paradoxo que você traz, porque está nos BRICS tem grande parte dessa questão e como é que a gente trabalha isso. Temos que criar novos fóruns. Fantástico, Ana, vendo você falando assim até me animo mais em relação às nossas capacidades aqui e o futuro que o Brasil tem pela frente em relação a isso, porque, de fato, a gente tem a faca e o queijo na mão num certo sentido, a gente já se desenvolveu a ponto de ter construído as capacidades que são necessárias para criar essa economia mais sustentada, mais sustentável. A gente não conseguiu ainda, mas a gente já tem muitas dessas capacidades aqui. Então, queria te agradecer muito, Ana, por essa conversa, por esse papo, acho que foi ótimo, assim, nesse momento de COP26 e essa retrospectiva que você fez dos episódios e tal, acho que realmente tem um material muito, muito legal para a gente pensar e para a gente refletir. Então, por isso, eu te agradeço de coração e já fica aqui a convocatória para você voltar mais vezes. Obrigado. Obrigada.